Júlia da Flá TV, eu queria que você falasse sobre esse primeiro jogo de hoje, levando em consideração que o Flamengo teve duas semanas para treinar, estudou o adversário e hoje conseguiu anular as principais jogadas de Nova Iguaçu e também está com uma defesa muito boa, mas um jogo sem tomar gol. Então eu queria saber se você está satisfeito com o que foi treinado e o que foi feito hoje. Boa noite, obrigada. Boa noite. São diversos itens que você abordou. Primeiro, nós não tivemos duas semanas de treinamento, porque tinha sete jogadores fora. Isso é um problema. Não desdizendo, mas colocando. Então os trabalhos, essa sequência, ele fica prejudicado nessa... Agora eu estou vivendo do outro lado, de técnico de clube, quando os atletas vão para a seleção e ficam. Inclusive com desgaste de fuso horário, de viagens, como foi o caso do Arrasca, do Nico, do Fabrício, o Ayrton que não jogou, mas também... Enfim, a gente tem essa... Quem mais? Vinha. Vinha. Então a gente tem... Por vezes é um quebra-cabeça muito grande. O primeiro, o melhor ataque contra o terceiro, o melhor ataque que se enfrentaram hoje. Com opções ofensivas, com duas equipes que gostam de bola, gostam do jogo. O Carlos está muito de parabéns. Mas não pouco. Muito. Falei para ele pessoalmente, externo, de forma pública. A qualidade da equipe do Novo Iguaçu, ela não é um acaso, não. Tem muito trabalho qualificado. Talvez muito superior ao meu. Porque ele não tem todo o aparato que o Flamengo me proporciona. E ele, sem todas essas condições, ele consegue fazer uma campanha exemplar. Então, um grau que tinha perdido um jogo. E que não está nada decidido. É uma vantagem? Sim. Considerável? Sim. Mas nós temos consciência. Até porque, agora ele e o César aqui, nós também já fomos... Iniciamos a nossa carreira com o Carlos e saímos dar valor a isso. Tite, boa noite. Desculpa. Tite, boa noite. Igor Dorileu, da Band. Gostaria que você comentasse a suspensão do Gabigol. Hoje a torcida cantou o nome dele. Queria que você contasse como você enxerga toda essa situação. O que eu posso é ser solidário. Isso eu externei em uma mensagem a ele, que a gente quer ele o mais rápido possível. Mas quer também que essa situação, no aspecto jurídico e diretivo, ela seja resolvida. É uma alçada, que ela tem aí as suas particularidades jurídicas, do caso, que está sendo analisada. O que eu posso é ser solidário. Em nosso, enquanto departamento todo de técnico, a gente está com os profissionais acompanhando, fazendo treino específico dentro das leis, dentro da situação legal. É isso, né, Bruno? É isso, né, Lúcia? Estabelecendo esse aporte importante para que, pós-julgamento ou que seja julgado rapidamente, a gente tem ele de volta. Boa noite, Tite. Lucena Zogaiba, do Canal Gold. Teremos ele de volta, se assim o julgamento determinar. Para a gente ficar, senão... Se assim, desculpa. Se assim o julgamento o colocar dessa forma. Bom, Tite. Lucena Zogaiba, do Canal Gold. Hoje, o Flamengo não jogou fazendo aquela pressão habitual, mas esteve o tempo todo no campo, né, do Novo Iguaçu, fazendo um jogo bem compactado, controlando. Isso já é uma estratégia, pensando também na sequência, né, no caso, para se poupar um pouco para o jogo da Libertadores. E como você está se sentindo também em estrear na Libertadores, agora, comandando o Flamengo? Essa segunda parte eu não tenho, ainda posso te falar depois da estreia. Estava muito voltado esse jogo. Se tu fizeres uma observação aí, ela tem um cunho tático na primeira. A pressão que nós exercemos, a pressão, ela é sempre a bola e a referência. Então, o que que é? Deu tiro de meta, nós não voltamos para marcar uma. Nós fizemos pressão sempre. E o Novo Iguaçu, todas tentou sair jogando. Por quê? Porque os dois gostam da bola. A compactação, ela se dá depois intermediária. Por quê? Porque a bola está aí. Depois de ter uma pressão baixa, porque o adversário daqui a pouco conseguiu, e a bola está dentro do nosso campo, e nós temos que compactar. Então, a referência de movimentos da equipe, ela se dá em relação à bola. E nós tivemos, eu acho, um volume muito grande, um número de oportunidades muito grande, um calor também que oferecia, mas um volume muito grande de oportunidades. Boa noite, Tite. Rodrigo Serqueira, TV Globo. Quando você chegou ao Flamengo em outubro, tinha deixado bem claro que o primeiro grande objetivo era a classificação direta para a Libertadores. Ele veio, esse objetivo, daí você fez toda a pré-temporada nos seus moldes de trabalho. Agora você está muito próximo do primeiro título, pela vantagem construída nesse jogo, e muito próximo também de desafios ainda maiores, como Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil, que vem pela frente. Eu queria que você fizesse uma breve avaliação desse período e o seu sentimento de tudo o que está acontecendo no Flamengo desde então, da sua chegada. Chegamos juntos, Sérgio. Sim. E, às vezes, eu devolho para ele, porque a gente comenta muito entre a comissão técnica e hoje na palestra também. Eu dou a primeira parte. A gente só conseguiu desenvolver um trabalho melhor agora, nesse ano, e na pré-temporada, porque a gente veio antes. Mas não era a minha intenção de vir. Confesso. Não era. Eu gostaria de pegar no início do trabalho. Porque era uma situação muito difícil, com uma exigência muito alta. Mas todo o trabalho da comissão técnica, poxa, vamos, que a gente adianta também um trabalho mesmo, que fica com uma possibilidade de resultados negativos e o trabalho se perder. Por quê? Porque a exigência de Flamengo é muito alta. Eu tenho consciência disso. E aí a gente conseguiu, naqueles 12 jogos também, trouxe, juntamente com a equipe toda montada, que estava aqui na classificação, mas também nos adiantou um processo para nós fazermos esse desenvolvimento que nós estamos tendo agora. É, tratando-se de planejamento, a gente entende que é positivo, sim, a nossa vinda prévia, terminando o ano. Iniciamos o ano já entendendo quais eram as forças e os ajustes que nós precisaríamos para a competição, para as competições. E é interessante não só o entendimento dos atletas, como a evolução do grupo. Hoje a gente teve a participação de todos os próprios atletas que voltaram da seleção e também os atletas em transição, jogadores que vêm da base e acabam contribuindo também. Você vê que, quando a equipe começou a dar sinais de desgaste, de cansaço, a reposição foi à altura. Então, isso a gente fica bem satisfeito, porque sabemos do calendário árduo e que a gente vai ter que fazer essa rotação e os jogadores estão preparados. Oi, Tite. César, boa noite. Sérgio Lobo aqui. Eu queria, você já elogiou o Novo Iguaçu, inclusive o trabalho do Carlos Vitor, que o Flamengo está trazendo um jogador já confirmado pelo Marcos, que é exatamente o central avante de Carlinhos. O único que fez um gol no Flamengo, num time que não foi, na verdade, comandado por você no dia. Eu queria saber o que você lembra dele da base do Corinthians, já que ele fez a base lá. Como é que você vê as características dele aí, encaixando no que você tem de grupo e a opção que ele vai ser ali para o Pedro, se juntando ao grupo já na outra semana. O Bruno até salientou falta o exame médico ainda. Porém, ele tem mais uma semana de Novo Iguaçu, destaque da competição. Sabíamos da necessidade, é um jogador que chama muita atenção, não pelos gols. Então, também parabenizo a diretoria pelo processo todo de tomar iniciativa de fechamento, porque a gente sabe como são as negociações. Muitas vezes são horas, minutos, às vezes você acaba perdendo oportunidades importantes. Mas a gente se reserva no direito de falar do Carlinhos no Flamengo a próxima semana. Até por uma questão ética. É um jogador que ainda tem uma semana de Novo Iguaçu, e a gente respeita essa semana e esperaremos pós essa semana de braços abertos aqui. Eu posso falar que no Corinthians eu não acompanhei ele. Eu não sabia. Vi só ele aqui. Eu não tive esse acompanhamento. Eu vi aqui. Tite, César, parabéns pela vitória. Fiquem à vontade, qual dos dois quiser responder. O Flamengo teria e tem a estreia na Libertadores entre os dois jogos finais do Campeonato Carioca. Agora, o Flamengo tem dois jogos de Libertadores com um jogo da final do Carioca entre eles. Porém, é um jogo, claro, que vocês falaram. Eu entendo esse discurso e eu concordo com ele de que não tem bobo no futebol e não está ganho. Ok. Porém, a gente está falando de dois jogos de Libertadores. E aí eu queria saber se existe a possibilidade, por conta do que aconteceu hoje aqui, do jogo do final de semana que vem se tornar um jogo onde vocês possam fazer algumas mudanças pensando nas partidas da Libertadores. Obrigado e parabéns. Não. Não. Eu aprendi na vida que sempre o próximo passo é o mais importante e que isso nos fortalece numa ascendência. Se eu ficar olhando para um segundo, para uma segunda situação, é o primeiro, é o primeiro possibilidade de retrocesso que tem. Não. Estou falando assim de coração aberto. Boa noite, professor Tite, César, Bruno Castanha. Parabéns pela vitória. Queria falar um pouquinho do jogo. No primeiro tempo, hoje, especialmente, o Flamengo pecou em muitas tomadas de decisões ali naquele último passe ou na última finalização. Fez um placar maravilhoso, mas a sensação é que poderia ter sido maior ainda esse placar. Então, eu pergunto para você, isso foi referente agora a essa parada ou é uma situação que o Flamengo precisa melhorar para frente? E, César, você deve ter jogado várias vezes na altitude na terça-feira. Agora o Flamengo tem estreia na Libertadores, na Colômbia. Queria que você falasse um pouquinho dessa experiência e a questão da logística para esse jogo. Obrigado. Nós tivemos uma experiência importante, num passado recente, um resultado conseguido com a seleção. Isso está com os dados do... Essa parte de logística é cuidado do Departamento de Saúde, dos médicos e dos preparadores físicos também. A gente confia muito nesse processo. E, como atleta, eu tenho mais resultados positivos e, como gestor também, na altitude do que negativos. Então, um retrospecto. Tem muito do que você vai internalizar sobre isso. Se você já chega com uma mentalidade que vai ser difícil, que a dificuldade é muito mais nossa do que do adversário, isso pode trazer um sentimento de inferioridade. Mas, quando esse psicológico e também esse processo de... O momento de chegar, o horário de chegar, como chegar, em termos até de refeições também, a gente tem tudo isso muito bem organizado e entendo aí que essa parte física não deve ser algo que venha a nos prejudicar. Esse penúltimo passe, essa finalização, é um mérito. E, quando ele trazia o Nova Iguaçu, ou a gente empurrava ele para trás e ele, numa marcação baixa, a pressão no nome da bola era sempre muito forte. E a qualidade da equipe do adversário em neutralizar essas infiltrações e essas coberturas curtas é que também nos prejudica. Teve esse componente também. Boa noite, Tite. Boa noite, César. Fábio Barcelos, Flamília da Nação. Tite, recentemente você esteve na Seleção Brasileira. E, hoje, há um desinteresse por parte do público, em geral. E a gente quer, eu queria saber o seguinte, a Seleção Brasileira jogou, agora, recentemente, não só a Seleção, mas os clubes, as seleções, de um modo geral, tiraram vários jogadores do Flamengo e de outros clubes. O Dorival Júnior, técnico da Seleção Brasileira atualmente, fala do resgate do torcedor brasileiro em voltar a se juntar à Seleção. E eu queria saber o seguinte, como haver esse resgate se a própria Seleção Brasileira retira jogadores dos clubes durante meio turno de um campeonato, por exemplo, prejudicando o seu próprio ativo, o seu próprio campeonato e os clubes, seus afiliados. O Flamengo me orgulha muito em ter tido a oportunidade de vir para o Flamengo e ter o convite. Eu sei que eu estou no Flamengo como técnico, e isso me orgulha muito. A comissão técnica se orgulha muito. Nós, a construção que nós tivemos, esse trabalho que a gente vem desenvolvendo, esses jogadores da base que vêm se consolidando, a equipe que a gente veio antes se remontando e se reajustando, tem tantos aspectos que eles são importantes e que agora, esse que eu estou, esse é o meu chão, esse é o meu orgulho. É fazer o melhor trabalho possível. Nós fazemos o melhor trabalho possível no Flamengo. Boa noite. Boa noite, Tite e César Sampaio. Parabéns pela vitória. Vinícius, MS Web Rádio. Eu queria que você falasse um pouco sobre a marca que o Flamengo chegou hoje, né? O primeiro time na história do futebol a chegar à marca de 13 mil e gols, 13 mil e um. E, desses três de hoje, dois foram construídos, os dois últimos construídos, no campo de ataque, pressionando e roubando a bola do adversário. Ajuda aí, Clema. Surpreso pelos números, não sabia. Nós ficamos felizes também porque, assim, tudo isso é trabalhado, né? É resultado, primeiro, de um diagnóstico, de uma identificação e de simulações dos treinamentos. Então, sim, nós ficamos muito felizes porque, hoje, nós fizemos por merecer esse resultado, né? Não foi o acaso, foi o resultado de um processo árduo de preparação, de entrega, de confiança dos atletas, né? De aplicação de todos, então, feliz, né? Esses números aí, surpresa, mas sempre é bom quando o feedback é positivo, sempre é gratificante.